Música Portal AgroLink na Bahia Farm Show 2015 Converso agora com o João Carlos Marquesan Diretor Superintendente da Marquesan Implementos e Máquinas Agrícolas Tudo bom seu Marquesan? O que a Tatu representa aqui para o Norte e Nordeste da Bahia? Bom, essa região que você chamou de Norte e Nordeste Nós chamamos de Maptoba É uma região muito importante É a última fronteira agrícola do Brasil São 60 milhões de hectares que estão disponíveis para ser ocupado Sem mexer no bioma do cerrado brasileiro Onde está inserida essa região Porque aqui nós estamos falando do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia Onde nós estamos aqui em Luiz Lago Magalhães É muito importante essa região, como eu disse para você Que é a última fronteira do Brasil a ser aberta para a agricultura Aqui nós temos um nível de agricultores altamente tecnificados Que buscam inovação tecnológica para manter a sobrevivência Porque realmente trabalho com muita dificuldade em relação ao clima Em relação ao solo e tudo mais Então foi um trabalho muito grande De desenvolvimento e aprimoramento Para chegar onde chegaram com as produtividades Então para Marquesan está inserida nesse contexto E como fabricante de máquina agrícola Plantadeiras, grades E toda a linha de preparo de solo Plantio, cultivo Então nós estamos juntos Com esses agricultores Porque estamos aqui para ouvi-los e servi-los O que os agricultores então podem esperar Das máquinas e dos implementos agrícolas da Marquesan? Bom, eu digo para você que O bom preparo de solo Que é aquilo que nós fazemos E um bom plantio É onde começa a colheta Então a colheta começa aqui No preparo do solo Quando se faz o perfil de solo Subsolagem E coloca-se a semente certa Na quantidade certa Então é isso que nós falamos A colheta começa aqui Os agricultores podem esperar tudo da Marquesan Que ela está atenta Está próximo, junto a dele Ouvindo as suas necessidades Para oferecer o que tem de melhor E em relação ao plano safra O senhor esteve em Brasília ontem Qual a sua avaliação em relação Ao que a ministra liberou? Bom, eu estive lá Estava lá o vice-presidente Michel Temer O presidente Dilma Estava lá a ministra Cátia Abreu E a colocação Nós estamos vivendo um programa Um período de ajuste na economia E em função dessa situação toda Que nós estamos vivendo Eu digo que o plano safra Pelos números que foram apresentados Vamos ver o que vai ser dito O que vai ser escrito agora Quando o Banco Central Regulamentar tudo isso aí E foi para o BNDES Para que vai repassar essas verbas Principalmente do Modern Frota O custeio Vai ser os bancos que vão fazer Mas o BNDES É que vai liberar o dinheiro do Modern Frota Do Pronamp Que vai financiar o médio produtor Então é essa colocação Que nós vamos ver o que vai acontecer Como vai ser Mas pelo que foi informado Os juros subiram Não resta dúvida Subiram muito até Porém nós estamos vivendo Um momento de acerto De ajuste da economia Então em vista de tudo Eu acredito e estamos vendo Que foi uma medida positiva Porque a grande importância Foi não mexer na participação Do agricultor Quando ele vai tomar um financiamento Então ele vai tomar 100 Ele coloca 10 De contrapartida E financia 90 Então isso foi muito importante Porque estavam se dizendo Que podia ser 70 a 30 Ou ele colocava 30 E financiar 70 Aí então seria o caos Porque iria cair muito a demanda Essa é a expectativa Agora está posto O novo plano safra Entra em 1º de julho Está sendo regulamentado Nesse mês E nós estamos trabalhando Para que colocar isso aí E andar para Porque o Brasil não pode parar E a agricultura brasileira É muito maior Que qualquer crise Tanto é que você pega Os números do primeiro trimestre A agricultura cresceu 4,7 E o resto da economia decresceu Na média deu 0,2 Imagina se a agricultura O agronegócio brasileiro Não tivesse crescido No número que cresceu Uma última pergunta Então o que a gente pode esperar Para o segundo semestre Olha O segundo semestre É sempre o segundo semestre É quando o agricultor Já está preparando o solo Ele está comprando a semente Comprando o defensivo Está fazendo o seu planejamento Para a compra de máquinas Para plantar na safra De verão Então Nós entendemos Que nós estamos Em um ano de ajuste Como eu disse Mas entendemos Que a agricultura Está crescendo Vai continuar aumentando a área E o agricultor Vai continuar investindo Essa é a grande certeza Que nós temos E estamos torcendo E trabalhando para isso Muito obrigado O senhor João Marquesan Pela explicação Um pouco desse plano safra E sucesso para Marquesan Eu que agradeço Pela oportunidade Da Bahia Farm Show 2015 Para o portal AgroLink Diego Araújo E aí Obrigado.